Você tem certeza Vai mais acontecer, prometo pra você Larga desse pé de cana, deixa tudo e vem pra minha cama Vou te chamar de bebê, eu vou cuidar de você Larga desse pé de cana, deixa tudo e vem pra minha cama Vou te chamar de bebê, eu vou cuidar de você Você tem a certeza que ele gosta de você Eu acho que não, se gostasse não chegava ao amanhecer Eu só sei de uma coisa, você não merece sofrer Vem, parte pra outra, eu prometo Isso não vai mais acontecer, prometo pra você Larga desse pé de cana, deixa tudo e vem pra minha cama Vou te chamar de bebê, eu vou cuidar de você Larga desse pé de cana, deixa tudo e vem pra minha cama Vou te chamar de bebê, eu vou cuidar de você Eu vou te chamar de bebê, eu vou cuidar de você Legenda Adriana Zanotto